Estou aqui com o nosso CBN Goiânia, de volta com a Poliana Landim. Ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas aqui no Empreender. Hoje falando sobre a chamada geração Y. Olá, Poliana, bom dia. Olá, Luiz Geraldo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom, Poliana, saiu esse estudo da IBM, chamado Mitos, Exageros e Verdades Incômodas. A verdadeira história sobre a geração Y no trabalho. Existem mesmo muitos mitos e exageros, Poliana, quando a gente fala da geração Y e o mercado de trabalho? Com certeza existe. Eu acho que essa discussão sobre geração começou principalmente com a vinda da geração Y para o mercado de trabalho. E aí, justamente porque era um assunto novo, as pessoas começaram a exagerar algumas características da geração Y, o que acozenou muitos mitos, que as pessoas acreditam que aquilo é 100% de verdade, como se toda pessoa dessa geração trabalhasse da mesma forma. Então, essa pesquisa vem nos mostrar exatamente que algumas questões são verdadeiras, mas que outras são muito mais levadas como um mito, ou seja, esse exagero na compreensão da geração Y. Então, eles têm muito a agregar, muito para trazer para o ambiente de trabalho. E essa questão dessa reflexão há muito tempo faz com que algumas empresas até tenham preconceito contra os trabalhadores da geração Y, justamente por acreditar que esses mitos sejam verdades. Até ia perguntar isso para você com relação a esses preconceitos que também eles foram se incorporando nesse mercado de trabalho diante até talvez dessa dificuldade de entender o que está acontecendo, ou o processo de mudança no próprio mercado de trabalho, que talvez nem tenha nada a ver com a geração A, B, C, D ou Y, né? Perfeito, Geraldo, é exatamente isso. Então, foi se acreditando que algumas questões que às vezes eram do mercado em si, do movimento em si, da atualização que é necessário no mercado de trabalho, foi segregando muito a geração Y, como se tudo aquilo ali fosse culpa da geração. Mas, como você bem disse, às vezes era um movimento do mercado em si. Então, acabou que alguns profissionais começaram a rotular quem é da geração Y como instável, como inquieto, aquela pessoa que não tem paciência de esperar a carreira acontecer. E começou-se a criar esse preconceito, às vezes até de afastar as pessoas da geração Y como pessoas irresponsáveis, quando, na verdade, eles teriam muito mais a agregar e até ajudar o mercado a se movimentar um pouco mais nesse tempo de mudança em si, né? Que as empresas precisaram se adaptar. Então, eu acho que aí acabou existindo uma discussão exagerada, principalmente em torno da geração Y, quando, na verdade, teria que ser uma discussão, como você disse, né? Não de A, B, C ou D, nenhuma das gerações. Mas como integrar e como aproveitar melhor o que cada geração tem para trazer para o mercado de trabalho, o que cada geração pode contribuir. Então, muito mais uma reflexão relacional do que, em si, uma rotulação que poderia ter a respeito de uma geração X ou Y, ou seja, qualquer geração que for. Então, fica para as empresas, eu acho que com essa nova pesquisa, a reflexão de como integrar o valor que cada geração pode trazer, de que cada pessoa, cada profissional pode trazer, como agregar isso no mercado de trabalho e fazer com que essas gerações, elas trabalhem de uma forma mais harmônica, sem rotular e aproveitando o que cada um tem para oferecer de melhor. Poliana, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza em nos atender. Um bom dia! Bom dia! Eu que agradeço o convite.